Pessoal, os bombeiros estão aqui na Avenida do Açari, fazendo um corte de uma árvore muito grande. Subtenente forte, para quem pensa que bombeiros é só acidente, fogo, esse é um serviço diferenciado, né? Isso, José Luiz. O bombeiro age nesse tipo de ocorrência quando a árvore apresenta risco iminente de queda. Vamos explicar aqui, o que está acontecendo aqui? Nós estamos fazendo aqui um balancinho, estamos fazendo aqui um balancinho para retirar o galho que está sobre a residência ali, que está rachando toda a residência do solicitante aqui, e a gente está fazendo todo esse serviço para que não tenha nenhum dano, nem na rede elétrica e nem na edificação aqui. Essa árvore é uma árvore de quantos metros, mais ou menos? Olha, tem uns 15 a 20 metros de altura. E a idade dela já é bem condenada? A gente aqui da cidade já conhece a árvore há muito tempo, e ela dá problema há muito tempo, né? E tem a rede elétrica, estava causando risco também, que a rede elétrica está tocando na árvore, né? E causava risco de choque elétrico para quem passava na calçada aqui também. E é um caso de chuva, então, muito pior, né? Muito pior, que agrava a situação no caso de energia elétrica, né? Nós pedimos para a companhia de energia desligar a rede elétrica para a gente aqui, o mesmo local isolou o local, para que a gente visse a remoção dessa árvore aqui com segurança. Isso bem, é importante lembrar também que a responsabilidade das árvores é do proprietário, e para que a pessoa cuide, para que não chegue uma situação dessa, né? Isso, a responsabilidade, tanto dentro do quintal como na calçada, é do proprietário da residência de frente. Tá certo, muito obrigado, bom trabalho aí dos bombeiros aqui de Votuporanga. E o Votuporanga tudo mostrando como esse trabalho é feito para você. E o Votuporanga é feito para você. E aí E aí Obrigado.